Esse vídeo vem mostrar a resolução utilizando a criptografia de chave pública, denominada RSA. Então, em primeiro lugar, nós devemos encontrar um valor de P e Q, que são valores de primos, mas são primos grandes. No caso, nós vamos encontrar um valor pequeno para facilitar o nosso cálculo. Então, vamos dizer que P aqui é igual a 17 e Q é igual a 11. Então, tendo P e Q, nós vamos encontrar o valor de N, que é o segundo passo. Então, no segundo passo, a gente encontra o valor de N inicialmente, depois o valor de Z. O valor de N vai ser utilizado depois, para que a gente possa fazer a encriptação e a deccriptação. Então, N é igual a P vezes Q. Então, isso aqui vai ser igual a 17 vezes 11 e vai dar o valor de 187. Esse 1 de 7 é o valor de N. E agora, nós vamos encontrar o valor de Z. Z é dado pela forma como sendo P menos 1 multiplicado por Q menos 1. Então, isso aqui, o que vale dizer que seria o quê? 17 menos 1 multiplicado por o valor de Q, que é 11 menos 1. Então, o valor de Z, ele é igual a 16 multiplicado por 10, que é igual a 160. Em terceiro lugar, agora, nós vamos encontrar o valor de D. D, ele é um primo em relação a Z. Z, nós achamos 160, né? E é um primo que pode estar entre P e Q. Então, o valor primo que vai ser denominado aqui é o primo de número 7. Então, o nosso D é igual ao primo de número 7. Né? Uma quarta etapa, nós precisamos calcular, encontrar um valor que satisfaça a seguinte fórmula. E vezes D mod Z tem que ser igual a 1. Então, a gente vai tentando agora com 1, qual que é o valor de D? Então, nós vamos colocar aqui E multiplicado por 7, módulo de Z, que é 160, é igual, tem que ser igual a 1. Então, aqui a gente vai testando E de 1 até, vamos colocar até infinito, né? E nós encontramos os valores de E, que satisfaça a fórmula, o valor de 23, 183, 343. Mas vamos utilizar aqui no nosso exemplo, esse valor aqui, que é o valor de 23. Esses são os cálculos iniciais para se ter os valores, né? De P, Q, N, Z, D e E. Tendo esses valores, eles são os valores-chave que eu posso estar utilizando na fórmula para encriptar e decriptar. Né? Vamos verificar agora as formas. Né? A forma para encriptar, para que eu possa encriptar uma mensagem, encriptar, isso aqui é igual ao texto original, né? Elevado a E, que nós encontramos, módulo de N. E para decriptar, decriptar é o valor do texto criptado elevado a D, que nós encontramos, módulo de N. Retomando agora os valores que nós encontramos anteriormente, vou colocar a tabelinha e vamos fazer os cálculos. Tendo os valores descritos acima como P igual a 17, Q, 11, N, 187, Z, 1, 160, D, 7 e E, 23. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar um texto que ele vai estar encriptado. Então, o texto encriptado vai ser igual ao texto original que a gente vai denominar que seja o valor de 2. Vamos colocar a respectiva potência nele, que é a potência de 23, né? Feito isso, a gente vai estar colocando ele, módulo, dentro do módulo, né? Módulo, que é o valor de N, né? Então, seria o módulo 187. E esse resultado que nós encontramos aqui, ele vai ser igual ao valor de 8388608, né? Esse valor aqui, é esse valor aqui, é esse valor aqui, certo? Tendo esse valor aqui, então, o meu texto encriptado vai ser igual a esse valor, vamos transcrever ele aqui pra baixo. 8388608, a letra não tá muito bonita. E o resultado que a gente obtém dessa cálcula, é igual a 162. 162 é o nosso valor, que seria o valor de TC que é o texto encriptado. Então, o que que eu faço agora? Agora eu vou pegar o texto original, né? Vamos fazer agora o cálculo pra achar o texto original. E o meu texto original, ele vai ser igual ao valor de TC, que é o texto encriptado, módulo 7, quer dizer, elevado a sétima potência, módulo 187. E aqui, isso vai me dar o texto original, então, vamos lá. O texto original é igual ao valor de, isso aqui, elevado a sétima potência, seria 162 a sétima, módulo 187. Então, o texto original vai ser igual a 162 a sétima potência. O valor que eu vou encontrar é 2928, 229, 434, 235, 008. Então, módulo 187, então, meu texto original, fazendo os devidos cálculos, vai ser igual a 2. Então, observe o seguinte, nós saímos do valor de 2, né? Que é esse valor aqui, né? Que é o texto original. E retornamos ao valor de 2, certo? Então, dessa forma, é um exemplo, a gente está utilizando a chave pública, RSA, de início ao fim. Grato pela atenção. Meu nome é Jerônimo Cunha Bezerra. E até o próximo vídeo.